O Neto Berola O Neto Berola Fica na sua aí Fica na sua aí O jogadorzinho De quinta categoria Fica na sua aí Fica na sua aí Aqui ó Seu boss Cocô Você é um péssimo jogador Seu boss Cocô Seu boss Cocô Bossa Cocô Nada De quinta categoria Tá brincando comigo né Tá brincando comigo né Berola Entendeu? Berola Berola Não joga nada Nada Tá brincando comigo né Tá brincando comigo né Fica na sua aí Não aguenta jogar 90 minutos Bichado Não tô de ouvido Bichado Bichado Não tô de ouvido Tem que dar C de novo rapaz Não joga nada Sai do Atlético Não joga nada Cês tem que comer grama Menos aí E menos mesmo Seu boss Cocô Seu boss Cocô Bossa Cocô Você é um péssimo jogador Seu boss Cocô Seu boss Cocô Bossa Cocô Um nada De quinta categoria Tá brincando comigo né Tchau 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 Tchau